Chegou na altura de trocar o meu companheiro de corridas, Garmin Forerunner 645. E qual é que é o motivo desta troca? Pois bem, eu quero algumas funcionalidades que já estão presentes em novos equipamentos, como por exemplo o Body Battery, o Pace Pro, mas também a possibilidade de colocar mapas. E eu sei que com esta dica já estou a revelar, ou pelo menos a selecionar um grupo de relógios GPS que podem fazer sentido. Mas também o grande objetivo é poder testar durante mais tempo essas características e também fazer aqui algumas comparações diferentes para o canal. Há alguns projetos que quero fazer e para isto eu vou precisar de um equipamento que tem um conjunto de características, eu diria mais avançadas, que me permitem fazer uma leitura diferente. Procuro também uma precisão de sensores, não só na frequência cardíaca, mas também 24 horas por dia para recolher o máximo de informação possível. Também a autonomia, claro, é um componente bastante relevante. Eu neste momento tenho um relógio GPS que me permite aproximadamente uma semana, depende sempre do tipo de utilização e neste caso vou procurar algo superior. E talvez um dos motivos mais importantes, que está relacionado com o conteúdo que é produzido neste canal. Eu não só vou obter mais informações avançadas, o que me permite fazer uma utilização, eu diria 24 horas por dia, não só enquanto estou a dormir, todas as informações do sono, como durante o dia o treino que faço, ou então o momento em que estou em repouso. E isso vai me permitir depois partilhar mais alguns detalhes em concreto, que fazem sentido não só numa comparação, mas também quando estou a dar algum aconselhamento em relação a um relógio GPS. E por isso eu fiz a compra deste equipamento e no dia seguinte o relógio GPS chegou e foi só chegar, fui imediatamente para a rua treinar com ele. E está na altura de revelar, a minha escolha foi o Garmin 4Runner 955 edição solar. E tens o teste aqui na descrição para verificar-se em detalhe, pois eu já tive a oportunidade de poder ter aqui durante duas semanas este equipamento. Mas atenção, eu vou continuar a utilizar o meu 645, neste caso para alguns testes ou comparações, até porque partilha o mesmo ecossistema, ou seja, neste momento a mesma aplicação. Passo é a ter um outro equipamento, o 955, que me vai permitir ter mais aqui alguns dados para poder partilhar. Ainda vou querer partilhar contigo um outro vídeo relacionado com o 955, isto porque eu neste momento estou com um nível de utilização muito superior. É diferente de estar durante duas, três semanas ou então estar sempre comigo. Obviamente que eu tenho aqui algo mais para acrescentar, até porque houve algumas atualizações e faz sentido novamente voltar ao tema. E agora um ponto que eu acho que é importante salientar. O 255 continua para mim a ser um dos equipamentos com uma melhor relação qualidade-preço. Eventualmente se não fosse por este canal, onde eu quero cada vez trazer mais conteúdo de qualidade e também fazer aqui umas comparações mais estruturadas, mas provavelmente iria para o 255. Tem altímetro, tem todo aqui um conjunto de funcionalidades que fazem sentido e que eu utilizo. E mesmo a nível de planeamento de treino, acaba por ser com pontos muito semelhantes. Contudo, o 955 acaba por fazer mais sentido para tudo aquilo que eu quero trazer futuramente aqui para o canal. E confesso que eu estive ali muito inclinado para o Fenix 7, mas isso eu acho que posso partilhar futuramente. Portanto, ficas aqui com a novidade. A partir de agora é este equipamento que tu vais encontrar. Aliás, se me acompanhasses no Strava, já devias ter verificado que eu já há algum tempo que ando aqui a treinar com este equipamento. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Encontro-te por aí para um próximo. Bons treinos, boas provas, se for o caso disso. E agora é que é. Até ao próximo vídeo.